Zoe era muito bondosa e o que ela mais queria era sair aí no mundo e divulgar a Palavra de Deus. Infelizmente, ela foi impedida. Venha descobrir o que aconteceu com Zoe Hastings. Você está estranha com gente esquisita? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Hora e sejam muito bem-vindos a mais um caso criminal. O caso de hoje vai ser da Zoe Hastings. Zoe Hastings nasceu dia 21 de novembro de 1996, em Kansas. As pessoas falavam que ela era do tipo alegre e do tipo que queria fazer todo mundo feliz. Ela tinha um objetivo todo dia que ela acordava, que era pelo menos deixar uma pessoa feliz. E todo dia ela conseguia fazer isso. Ela era muito religiosa, a família dela fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é popularmente conhecida como a Igreja Mormon. Ela tinha 18 anos de idade no momento dessa história. Ela morava com o pai, com a mãe e com quatro irmãos mais novos. Três meninas e um menino. Hannah, Trister, Ruby e Olive. Ela tinha uma frase preferida na vida dela, que é uma frase do Gandhi, onde dizia Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Ela gostava muito de artes e de teatro. Então, ela desenhava e pintava muito bem. Além disso, ela também gostava de teatro. Então, na época da escola, ela fez parte de duas peças teatrais. Uma foi Sonho de uma Noite de Verão. E ela também foi figurinista na peça O Diário de Anne Frank. Ela estava trabalhando de salva-vidas. E ela era... Então, ela já tinha se formado no ensino médio. E ela teria que entrar na faculdade. Ela já tinha sido aprovada em seis grandes universidades. Só que nesse momento, ela não quis entrar em nenhuma faculdade. Ela iria fazer uma missão de um ano e seis meses através da igreja. Então, iria viajar para outros estados para levar a palavra de Deus. Então, dia 11 de outubro de 2015, era um domingo. E a Zoe disse para os pais que ia pegar a minivan da família e ia até um estudo bíblico. Essa era uma aula muito importante. Porque nessa aula, incluía preparativos e instruções para a viagem. Então, ela estava muito ansiosa. Ela saiu de casa às quatro e meia da tarde. A aula começaria às cinco horas da tarde. E às seis e meia, ela já estaria de volta para jantar com a família. Ela tinha muitos irmãos pequenininhos, né? Então, o jantar era cedo. E ela gostava de participar de todos esses eventos da família. Só que às seis e meia da tarde, ela não voltou. Os pais ficaram preocupados. O pai mandou mensagem para o celular dela. Ela não respondeu. Telefonou várias vezes. E ela não atendeu a nenhuma das ligações. E aí, eles telefonaram para os amigos da Zoe. Inclusive, para os amigos que também iam participar desse estudo bíblico. E aí, eles descobriram que ela não esteve presente no estudo bíblico. Às dez horas da noite, os pais telefonaram para a polícia. Só que deu meia-noite. Os policiais não chegaram na casa deles. Então, eles foram até a delegacia. E abriram um boletim de pessoa desaparecida. Eles passaram a noite sem ter novidade nenhuma. E conforme amanheceu, eles lembraram que poderiam localizar o iPhone da Zoe através do aplicativo. E aí, eles viram que o telefone dela apontava para um riacho que ficava bem ali perto. Ficava cinco minutos de carro. Chegando lá, os pais já perceberam que tinha alguma coisa diferente. Porque tinha muita polícia, tinha paramédicos, tinha aquelas fitas que fechavam ali quando tinha acontecido algum crime ou algum acidente. Um homem chamado Kurt, ele estava naquele dia de manhã andando com o cachorro dele. Quando o homem chegou perto dele, desesperado, correndo, dizendo que tinha havido um acidente no riacho. Quando eles chegaram lá, eles viram que tinha um carro dentro da água e tinha o corpo de uma menina fora da água. Ela estava deitada de bruxos. Quando eles se aproximaram dela, verificaram que ela já estava sem vida. Telefonaram para a emergência. Então, já chegaram os paramédicos e os policiais que puderam verificar realmente que ela estava morta. E ela foi identificada como Zoe Hastings. Ela estava com o pescoço cortado, estava com o vestido levantado e estava com a roupa íntima abaixada até na altura dos tornozelos. Dando indicações que ela tinha sofrido algum tipo de abuso. Então, os policiais informaram aos pais de Zoe que ela tinha morrido, mas não por causa de um acidente. Sim, ela foi assassinada. A garganta dela foi cortada várias vezes. Naquela busca, os policiais acabaram encontrando uma faca. As portas da minivan estavam todas trancadas, com exceção da porta do motorista. Os policiais rastrearam, então, o telefone da Zoe para poder ganhar ali uma linha do tempo. Assim que ela saiu de casa, ela foi para o All Greens e lá ela entregou um filme que ela tinha pego de uma locadora. O All Greens era tão perto da casa dela que do estacionamento do All Greens podia ver onde ela morava. Então, às 16 horas e 42 minutos, ela deixou o vídeo ali na locadora e ela iria para o estudo bíblico. Mas não foi isso que aconteceu. Às 5 horas e 1 minuto, o celular dela já estava ali no riacho. Duas testemunhas se apresentaram. Uma testemunha disse que viu a Zoe saindo lá da locadora. E no momento que ela foi entrar no carro dela, se aproximou um homem. E esse homem conversou com ela tal e acabou entrando do lado do motorista. E a Zoe do lado do passageiro. E ele saiu dirigindo. O segundo homem disse que já tinha visto esse suspeito andando ali no estacionamento de forma suspeita mesmo. E quando a Zoe chegou perto do carro dela, viu esse homem apontando alguma coisa ameaçadora para ela. Então, por isso que a Zoe acabou entrando no carro do lado do passageiro. E esse homem saiu dirigindo de forma rápida, cantando pneus. Eles examinaram aquela faca que foi encontrada. Aquela faca tinha, sim, DNA. E alguns dias depois, esse DNA foi identificado. Esse DNA já estava no banco de dados. E o nome do dono dele era Antônio Krogan. Claro que ele negou qualquer envolvimento, né? Contra o que aconteceu com a Zoe. Porém, com o DNA dele ali presente na arma do crime. Não tinha por onde fugir. E ele foi preso dia 24 de outubro de 2015 e acusado de assassinato. Quando o julgamento começou, ele se declarou inocente. E as primeiras testemunhas chamadas foram as testemunhas que viram o Antônio com a Zoe naquela tarde. Bom, a primeira pessoa que viu, né, o acontecimento, ele era um tatuador de uma loja ali próxima. Ele disse que ele não informou a polícia porque acreditava que os dois se conheciam. E a segunda pessoa, a segunda testemunha, ele era um morador de rua. E ele disse que ele tentou entrar em contato com a polícia. Ele não tinha celular e ele acabou pedindo o celular emprestado de uma pessoa. E aparentemente, sim, ele fez essa denúncia. Só que aí eu não sei o que aconteceu, se ela foi pra frente ou não. Além disso, no tribunal também foi dito que vários fios de cabelo foram encontrados ali na minivan. E esses fios, eles foram para averiguação. Foi determinado, então, que o perfil mitocondrial encontrado ali eram compatíveis com o Antônio. Só que diferente de outro tipo de DNA, como realmente o que foi encontrado ali na faca, esse mitocondrial, ele só servia para excluir as pessoas e não para apontar um culpado. A promotoria disse que o Antônio rapidou a Zoe, levou ela para o riacho, a violentou e tirou a vida dela com várias facadas. Além disso, o rastreio de celular coloca o Antônio no Walgreens por volta do mesmo horário que a Zoe estava lá. E coloca a Zoe e ele no mesmo horário que os dois estavam no riacho. Foi revelado também que o Antônio trocou várias mensagens com várias pessoas diferentes até as 4h34 da tarde. Depois disso, ele só foi mandar mensagem para uma outra pessoa às 9h30 da noite. Ele ficou um tempo longo ali sem mandar mensagem. Foi descoberto que no dia anterior à morte de Zoe, uma mulher conhecida do Antônio havia falecido. E ele estava muito triste porque essa mulher tinha sido como uma segunda mãe para ele. Então, ele estava alterado e mandando mensagem para várias pessoas, incluindo o colega de quarto dele. Ele havia falado que não iria mais morar com ele, que estaria se mudando. Dois dias antes da morte da Zoe, ele tinha conseguido um emprego. E no dia seguinte da morte dela, na segunda-feira, ele deveria comparecer ao trabalho e ele não compareceu. O que acharam muito estranho, né? Alguma coisa ali poderia ter acontecido. Então, o que aconteceu com a Zoe foi dia 11 de outubro. Eles verificaram no celular dele que entre o dia 13 de outubro até o dia 23 de outubro, que foi um dia antes dele ter sido preso, ele procurou nos sites de notícias sobre crimes 32 vezes. E cinco das notícias que ele entrou para ler era relacionado com o que aconteceu com a Zoe. Sendo que no dia a dia, né? Antes de tudo isso acontecer, ele tinha pesquisado sobre notícias de crimes apenas uma ou duas vezes. Se por algum motivo a polícia verificar a procura de crimes no meu celular, gente, eles vão tomar um susto. Mas deixa pra lá. Uma bomba foi jogada ali durante esse julgamento. O médico legista que fez a necrópsia da Zoe verificou que não tinha indícios de agressão sexual. Então, a defesa usou isso a favor do Antônio, dizendo que tudo isso era só para inflamar o júri, que isso não aconteceu. Também a defesa disse uma coisa absurda, né? Eles disseram que o DNA que estava ali na faca não quer dizer que ele tenha matado a Zoe. Como ele chegou a trabalhar ali no cinema, que era na mesma região do Walgreens, ele pode ter encontrado essa faca, tocado nela por algum motivo, e alguém depois pegou essa faca e foi cometer esse crime. E acabou ficando só o DNA do Antônio. A defesa também disse que não tinha digital do Antônio na minivan, nem dentro, nem fora. Então, se ele abriu a porta do motorista e se ele pegou e dirigiu a van, era para ter as digitais dele. Só que aí, né, gente, a gente lembra que a minivan, ela estava no riacho e ela entrou bastante no riacho. Então, as evidências podem ter sido apagadas através da água. Bom, diante de tantas provas, o júri deliberou por 23 horas. E eles tinham três pontos ali que eles ficaram em dúvida e quiseram esclarecer essas dúvidas. Eles pediram para ver uma foto da loja Walgreens, onde a Zoe foi vista viva pela última vez. Também pediram esclarecimentos de como seria aquele DNA mitocondrial. E também queriam ver como foi a entrevista das duas testemunhas que disseram ver o Antônio ali próximo da Zoe. Se o júri considerasse ele culpado, ele não poderia receber a pena de morte que tem lá no Estado, porque foi comprovado que ele tinha deficiência intelectual. Em vez disso, ele seria condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Então, o júri, depois de 23 horas, eles chegaram à conclusão de que Antônio foi, sim, culpado pela morte da Zoe Hestings. E aí ele recebeu a prisão perpétua sem direito a condicional. E, além disso, ele recebeu uma multa de 10 mil dólares. Depois do julgamento, outras coisas contra o Antônio foram reveladas. Muitas coisas são escondidas para não interferir no que o júri vai determinar da pessoa, né? Por exemplo, foi descoberto que o Antônio tinha uma ficha criminal, de certa forma, grande, né? Inclusive, alguns amigos da época da escola do Antônio disseram que as mulheres, as garotas, tinham medo de chegar perto dele, porque achavam que ele era um abusador. Fora isso, ele foi preso por roubo. Estavam acontecendo vários roubos ali numa determinada região e ele foi suspeito e depois preso por isso. Em fevereiro de 2014, ele foi acusado de violentar uma garota de 17 anos de idade. Essa garota, ela disse que recebeu uma carona do Antônio, porque o Antônio era namorado da mãe dela na época, então ela achou que era alguém que ela podia confiar. Então, ele parou com o carro ali onde tinha os arbustos e ameaçou tirar a vida dela e a vida de pessoas que ela gostava. E aí, ele violentou. Esse caso foi a julgamento. Foi a julgamento em janeiro de 2015 e olha só que absurdo. A defesa, né, quis provar que a relação aconteceu, só que ela foi consensual. E na época, o Antônio ganhou a causa. Ele não foi considerado culpado. A mãe da Zoe, a Cherry, ela era enfermeira. Depois de tudo isso que aconteceu, ela se tornou enfermeira de traumas. Ela disse que desde a morte da sua filha, ela havia se tornado uma enfermeira de traumas, que se concentra em ajudar vítimas de agressão sexual. Ela disse que essas pessoas precisam de alguém para cuidar delas, já que elas estão em um momento muito vulnerável da vida delas. Então, esse foi o caso de hoje, um caso solucionado. Infelizmente, mais uma moça foi impossibilitada de chegar até onde ela queria, porque uma pessoa achou que poderia fazer o que quisesse com ela e depois tirar a vida dela. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo. E me siga também lá no meu Instagram, arroba Thaís Rory. A gente se vê no próximo caso. E aí